Vem ver a neném Olha lá amor, no sofá Eu não paro quieta Né, Serena? Ó Cadê o sorriso bonito? Cadê aquele sorrisão? Ó Serena Tá olhando pra sua mãe? E? Tá olhando pra sua mãe? Não pode ter esse sorriso não? Cadê o sorriso? Hein? Tá olhando pra sua mãe? Tá olhando pra sua mãe? Tá olhando pra sua mãe E? 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 É onde? E? É bom. Eu estou espetando. Quero isso? A mãozinha. Isso não é isso. Quero isso? Quero isso? Quero isso? Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Deixe o ver. Eu vou respirar Só assim? Só assim mas tem um sorrisinho Só assim Vamos sentar Agora eu vou respirar na sua boca Abença a barriguá Cabe! Câ volunteer Abença a barriguá Atende a barriguá Acordou? Acordou? Vou acordar Cabe aí, Selena? Vai subir Aiiii Vamos levantar o pé Vamos levantar o pé Cadê o pé, Serena? Cadê? Ó, Serena Cadê o pé? Vai, Beguiça Vamos fazer exercício Olha, Estou com peguiça Não vai segurar não Aí, Levanta o pé aí, então Cadê? Tá olhando para sua mãe? Tá olhando para sua mãe? Cadê? Ó, Serena Isso Lembra do pé aí Vamos fazer exercício Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Que corpinha Vamos fazer corpinha Deixa eu ver Tor Ai, que linda Olha aqui Olha aqui, Tor Olha, Tor É a Tata Ai, que lindo Serena Deixa eu dar um beijinho na irmã? Dá um beijinho na irmã Dá um beijinho na irmã Ela vai para frente Dá um beijinho na tata, Tor Dá um beijinho Dá um beijinho na tata Vai? Não quer? Tor Tor Dá um beijinho na tata, dá? Um beijinho na tata? Não? Tá bom Em casa toda hora Agora, quando é para dar Olha aí Olha aí